A CIDADE NO BRASIL Não conseguir ultrapassar e completar o exame, em torno de uns 3% a 5% na maioria dos serviços, isso pode ocorrer. Isso por alguma alteração anatômica do intestino, não que o intestino esteja obstruído, mas por conformação do intestino, é um dos principais fatores. Alguma aderência interna do próprio intestino que causa alguma dobra, pode ser um fator relacionado a alguma cirurgia, a radioterapia que você tenha feito, seja a cesárea, algum fator como esse, o mais provável que tenha sido isso. Claro que nessas situações o médico prefere não forçar muito para evitar algum problema mais sério com o exame. E uma das indicações seria fazer isso anestesiado. Um dos fatores que a gente tem para prevenir lesão no intestino durante um exame como esse, é a própria dor que você sente. Então, é uma forma da gente não forçar muito durante o intestino e evitar alguma complicação mais séria. Mas a anestesia seria uma forma de tentar completar o exame, mas por outro lado aumenta um pouco o risco dessa complicação. Mas um exame completo é importante para fazer a prevenção necessária, tanto para cólon, para tumores, quanto para pólitos. Acho que é importante a gente lembrar que a reação, nossa reação a uma determinada indicação é muito individual, varia muito de pessoa para pessoa. Então, existem doses padronizadas de sedativos. Às vezes essas doses para uma pessoa podem ser muito, muito não, assim que vai fazer mal, mas ceda mesmo e apaga, dorme, não sente nada, como se fosse uma anestesia geral. E para outras pessoas, isso varia muito de organismo para organismo, não é suficiente. Tem gente que a gente faz duas, ou dobra a dose e a pessoa está acordada e conversando. O importante é a gente que faz o exame não deixar que chegue no ponto do desconforto. Por isso, acho que é correto também se o exame for interrompido. E não deve ser desconfortável. Passou essa fase, acabou essa época da colunoscopia ser uma tortura. Não deve ser. Ela deve ser completamente indolor. Então, se a dose de medicação não foi suficiente para uma sedação confortável e adequada, o exame deve ser interrompido, sim. E deve ser reprogramado, aí sim, com a presença de um anestesista, com uma dose de anestésico mais forte. Agora, já com um cuidado mais específico para uma anestesia mais forte. Mas o importante é que o exame não seja uma experiência de tortura medieval. Ele deve ser interrompido mesmo e remarcado para uma oportunidade melhor. Existe um exame que pode substituir a colunoscopia. Não é exatamente a cápsula. A cápsula, que é uma câmera que a gente ingere e vai gravando a imagem do intestino, é usada para ver o intestino delgado. É a colunoscopia virtual. É uma reconstrução de imagem do intestino através de equipamentos mais sofisticados de tomografia computadorizada. Também tem o desconforto do preparo. Tem que fazer preparo no intestino. Tem o desconforto de insuflar ar no intestino. Mas a vantagem da colunoscopia virtual é que ela consegue ver o intestino mesmo quando tem pontos e que a câmera não consegue passar, como o Dr. Wilson falou. Essas dobras que algumas pessoas podem ter, isso não tem problema nenhum, mas tem gente que, por uma constituição mesmo do intestino, tem uma dobra e o parede não passa dali. Infelizmente, existe sim esse risco. Essa porcentagem gira em torno de 1 para 1.000 ou 1 para cada 3.000 exames. Ele aumenta conforme a dificuldade do exame e aumenta razoavelmente quando se remove pólipos. É uma complicação que pode ser prevenida, evitando exames com paciente muito sedado. Essa é uma forma de evitar as perfurações durante o exame. E muito cuidado durante a remoção dos pólipos. E no momento da perfuração é possível a correção disso. Normalmente é possível fazer uma cirurgia imediata, que isso previne muitas complicações. Ou então, quando a perfuração é pequena, é possível a aplicação de clips durante o exame e prevenir até uma cirurgia. Mas é uma situação que a gente tem que conviver com isso, né? Porque o número de exame que é feito no mundo inteiro é bastante grande. E essa porcentagem diminui nos serviços de maior experiência. Mas é algo que a gente tem que estar sempre atento e tentar o máximo prevenir. A colonoscopia virtual, ela tem a mesma eficácia da colonoscopia convencional. A desvantagem, o alto custo. E outra desvantagem é que você não consegue remover os pólipos. Você só enxerga os pólipos. E depois tem que fazer uma colonoscopia convencional para remover o pólipo. Então, acaba sendo mais um exame de triagem. Ela não é validada para uso em larga escala. Se o custo fosse acessível, a gente sabe que ela seria equivalente. Mas não é de uso rotineiro. Por esses dois motivos. O custo elevado, poucos lugares têm disponível. Eu sei que a Margo tem disponível, mas isso não é um equipamento que tenha disponível com uma frequência muito alta. São só os hospitais realmente melhor equipados que tem. E a desvantagem é que se for visualizado um pólipo, vai ter que fazer uma colonoscopia convencional para remoção de pólipos. Ela é uma alternativa para quem não quer fazer o sedativo, para quem não quer ter um certo desconforto em relação ao exame convencional. Se a colonoscopia foi normal e não tem casos de câncer na sua família que caracterizem uma síndrome hereditária, é isso mesmo. A recomendação internacional é que a próxima seja no período entre 5 e 10 anos. A gente acaba fazendo com 5. Mas as recomendações internacionais é que seja no período de 5 a 10 anos. 10 anos não está errado, mas a nossa conduta é institucional de que é muito tempo.